Vou passar passadeira, nunca mais torres a breja ou vai, sem passares a vidigueira. Sem passares a vidigueira, seis a vou ver ao falcante, ao passar passadeira ou vai. Se inscreva no canal. 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 É um bom dia, um dia maravilhoso e meu PhD fez um ótimo trabalho. Obrigado. Ele fez um ótimo trabalho. Tudo funcionou bem, nós estamos muito felizes. Você deve vir, é uma experiência incrível e você vai gostar. É uma partija muito velha. Ele só está na massa não. Já foram aos poucos compridos.